Meus irmãos, a paz do Senhor. Eu quero agradecer ao pastor Reuel. Eu o considero como um pai, ele sabe disso. Eu sou um milagre aqui nos Gideões. E eu estou nesse trabalho e ele sabe que eu estou aqui para somar. E eu quero agradecer a Deus pela vida desse homem, pela sua esposa, irmã Gianni. Eu sou seu fã. Deus abençoe. Obrigado, viu, por ser exemplo para a minha família. As mulheres desse país têm olhado para vocês. Para esse casal e aprendido muita coisa com vocês. Deus abençoe. Sabe o que ela pede para mim de vez em quando? Avisa a multidão que a minha cara é fechada assim, mas o meu coração é de criança. Minha esposa é assim. É, tamanho do mundo o coração dela. A Vanilda Bordieri imita ela direitinho. Se você chegar assim, ó, Gianni, eu comprei. Pode ser assim, ó. Comprei um carro de dois milhões de reais de presente. Que bom. Gianni, nós não temos nada em casa para comer. Que bom. A Vanilda imita, certo? Não tem expressão. Mas é a fisionomia, mas o coração é mulher virtuosa, querida. Deus abençoe, pastor Samuel. Deus abençoe. Deixa Deus te usar aí. Muito obrigado. Deus abençoe. Amém. Amém, gente? Amém. Quem fosse embora, pega o beco logo agora. Porque se começar a sair aqui, eu vou ficar meio coisado. Quem tem cadeira para sentar, senta aí. Aos pastores presentes, meu carinho, meu abraço. Diga amém. Ô, gente, eu preciso fazer duas coisas hoje aqui. Duas. Vocês deixam? Deixa mesmo? Eu quero agradecer a Deus pela minha esposa. Vem cá, amor. Rápido. Essa aqui é minha esposa. Diga amém. Amém. Eu tive muita sorte. Ela casou com um problema na vista e tal, aquela coisa. Jesus curou. Quando curou, eu já estava casado. Aí eu já disse a ela, né? Divórcio não rola não, viu? Agora a casa caiu. Estamos casados há 13 anos. Somos muito felizes. E eu quero agradecer a Deus pela vida dessa mulher. Que tem sido uma bênção na minha vida. Vocês não têm ideia. Da bênção que é essa mulher na minha vida. Vocês dizem amém? Amém. Te amo. Se não orar por mim, a casa cai, viu? A segunda coisa que eu preciso fazer, gente. Olhe para mim. Quem diz amém? Amém. Eu penso o seguinte. Quem tem amigos aqui? Se algum dia... A senhora tem mais homens, irmã? Então está ruim o negócio, viu? Jesus tinha 12. A senhora tem que ter pelo menos um. Olhe para mim. Jamais... Eu pegaria um bolo enorme, gostoso, daquele de chocolate, com brigadeiro, com não sei o quê. E estivesse com amigos e meus amigos... E eu não tivesse a hombridade de partir um pedaço do bolo e dar para eles. Isso não é amizade. Eu tenho muitos, mas é muitos amigos que são pregadores, como o pastor, meu professor ali, pastor Eduardo Reis. E tantos outros, e outros, e outros aí. Mas tem um nordestino da nossa terra, de João Pessoa, e quando eu falo nossa terra, eu estou falando do nordeste todo. Que eu tinha muita vontade que vocês ouvissem ele. E não interessa quantas pessoas vão ficar para me ouvir. Mas eu queria que vocês dessem atenção. É poucos minutos. Vem cá, pastor Sinésio. Eu sei do que Deus tem com o senhor e eu sei o que Deus colocou aí dentro. E isso aqui é um povo que veio de todo lugar do Brasil, não foi para ver show. Foi para comer palavra de Deus. E só vai embora quem tem mesmo um compromisso, ou quem está com fastio, ou coisa parecida. Mas quem veio para comer Bíblia, fica ou não fica, gente? Fica ou não fica? Eu pedi isso aqui ao pastor Reuel. E eu falei, pastor, o senhor deixa. Ele falou, é com você. E eu quero dividir o meu tempo hoje. Eu vou voltar, a gente vai cantar. Jesus vai batizar um monte de gente com o Espírito Santo ainda hoje aqui. Tem alguém sem ser batizado no Espírito Santo aqui? Levanta a mão aí, quem não é? Quem não é batizado? Jesus vai lhe batizar hoje. Está crendo ou não? Então eu vou passar aqui para o pastor Sinésio. E daqui a pouco eu volto. E a gente vai cantar e vai encerrar e vai ficar bonito. Quem estiver com essa pressa, lembre-se, amanhã é 1 de maio. Feriado. Aí é nóis. Diga amém. Amém. Pastor Sinésio. Queridos, boa noite. A paz do Senhor. Romanos capítulo de número 10. Carta de Paulo aos crentes em Roma. Capítulo de número 10. A partir do versículo de número 15. Carta de Paulo aos romanos, capítulo de número 10. Versículo de número 15. Quero tributar a Deus honra, glória e louvor por esta oportunidade. Dizer de minha alegria e de minha satisfação por estar aqui convosco, cotuando ao Senhor, que é digno de toda honra, glória e louvor. Prometo que irei dar apenas uma saudação. Haja vista todo o tempo que vocês aqui estão. É claro que um propósito único de adorar ao Senhor. Mas também de prestigiarem o nosso colega e companheiro de ministério Samuel Mariano. A quem desde já eu quero dizer de minha satisfação por sua generosa atitude para comigo. Somos amigos há alguns anos e por essa razão ele praz-me com essa bondade. Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, Samuel. Cadê você? A você, sua linda família, irmã Isabela, nosso querido Juninho e a Rebequinha. Tive o prazer de poder cooperar convosco ali no Consagra Maragogi. E portanto, meu amigo, não é apenas uma oportunidade que define a nossa amizade. A nossa amizade tem toda uma história. Há anos que eu te conheço. Eu agradeço muito a sua generosidade. E por essa razão eu não vou abusar dela. Serei o mais sucinto possível, o mais objetivo possível. Deus abençoe ao pastor Heuel Bernardino, a sua querida esposa, a irmã Elba. Também, Giane, perdão. Giane, perdão, irmã Giane. Por favor. A irmã Giane, ao nosso querido vice-presidente Wesley e sua família. Enfim, a minha esposa, a missionária Elisângela Sinésio. Os meus filhos, Emanuele Sinésio, a Heloísa Sinésio. E o Sinésio Neto. Meu pastor-presidente, que está ali agora em Palmas. Eu quero dizer aos irmãos de João Pessoa, que me ouvem nesse instante. Eu digo isso de coração partido, aspas. O fato da minha mudança. Depois de 38 anos eu estou saindo de João Pessoa, sendo transferido para Palmas Tocantins para assumir um campo. E, portanto, a minha tristeza, ao mesmo tempo com um misto de alegria. Haja vista o Senhor estar nos conduzindo sob a sua eterna vontade. Não tenho dúvidas que Ele vai nos guardar. E, para tanto, eu rogo as orações de cada um de vocês. Deus abençoe o pastor Osiel Azevedo, sua família, o pastor Alaiane, e todos quantos fazem a igreja chamas do avivamento ali em Paraíso do Tocantins. Queridos, vamos lá. Pastor Eduardo Reis, meu amigo, mestre, Deus te abençoe em continuidade. Davi, amigão, Deus abençoe. Queridos, capítulo 10, versículo de número 15. Quem encontrou, gentilmente, nos acompanhe. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam boas novas. Eu vou repetir. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão belos são os pés dos que anunciam boas novas. Paulo, quando ele escreve especificamente esse texto, ele está reproduzindo e fazendo alusão a Isaías, capítulo 52, versículo 7. Tendo em vista quando o próprio Isaías havia escrito esse texto, Isaías, ele traz a memória e, para tanto, ele faz alusão a um costume de guerra daquela época. Qual que era, pastor Sinésio? O costume de guerra era o seguinte. Todos os guerreiros, ou melhor, todos os generais, quando saíam para o campo de peleja, eles preparavam os soldados para que eles fossem também prontos a serem mensageiros. Mas, entretanto, todavia, apenas aqueles que fossem muito bem preparados fisicamente, para que eles pudessem, em tempo hábil, levarem a mensagem. Pois que, quando o exército perdia, ou estava por perder a batalha, eles enviavam os mensageiros para ir aos seus clãs, ou suas cidades, fazer com que as mulheres que ficavam com os filhos, elas não dessem cabo de sua vida em caso de vitória. Mas, em caso de derrota, eles se utilizavam dessa oportunidade, para que elas dessem cabo de sua vida em seguida, também matassem as crianças. Por que, pastor? Porque, se porventura, uma vez que eles perdessem a batalha, o exército inimigo, eles iam até aquele exército que havia perdido, até aquela cidade cujo exército havia perdido, espoliavam as mulheres, isto é, violentavam as mulheres. Quando não, eles matavam, matavam em praças públicas, em vias públicas, mas não apenas isso. Eles pegavam as crianças daquelas mulheres, isto é, os filhos, e ofereciam aos deuses estranhos. Mas não apenas isso. Os mais jovens, isto é, os adolescentes e os jovens, eram levados para serem submetidos a trabalhos duros, pesadíssimos. E então, essa era uma das atividades do soldado mensageiro, levaram a mensagem, ou de paz, ou de vitória, ou de morte. Naquela oportunidade, havia um mensageiro sempre pronto. Se ganhando, ele ia, com aquela carreira intensa, para dizer, o nosso general venceu. E nós, portanto, estamos felizes. Não há necessidade de que as mulheres deem em cabo de seus filhos e, em seguida, tirem suas próprias vidas. Faz-me lembrar da guerra dos médicos. Quem aqui estudou história, sabe muito bem o que eu vou falar. Há guerras dos médicos. Houve, portanto, uma guerra entre o exército ateniense e um outro exército. Eles guerrearam nas montanhas de maratonas. E naquela oportunidade, segundo o historiador, diz que um general por nome de Milcia diz, ele sai a pelejar, pois seus campos haviam sido invadidos pelo exército inimigo. E esse exército inimigo havia evocado, isto é, havia, então, os chamado a peleja. Se eles perdessem a via, aquilo que eu vos falei no princípio, eles iriam aplicar. Matar as mulheres, espoliar as mulheres, oferecerem as crianças aos deuses pagãos e, então, submeterem os jovens a pesadíssimos trabalhos para se auferirem. E, com isso, Milcia diz, ele levanta todo aquele exército, bem como todos os mensageiros para que estivesse pronto. Milcia diz, naquela oportunidade, olha para todas as mulheres e diz o seguinte, vocês sabem do costume, se nós estivermos perdendo a peleja, eu enviarei um soldado em tempo hábil para que ele, então, vos dê a mensagem de que estamos ou não perdendo. Se estivermos perdendo, matem as crianças e, em seguida, se matem. Tudo isso era dado até o crepúsculo. Ele saiu para combater nas montanhas de maratonas. E, então, ele estava em seu coração com esse desejo de que eles vencessem para que suas esposas não fossem mortas e, antes, espoliadas, seus filhos oferecidos a deuses estranhos, consequentemente levados a submeterem-se ou serem submetidos a pesadíssimos jugos, a pesadíssimos trabalhos. Preste atenção. A história nos diz que Milsíades, ele passa a vencer e ele olha na superfície do campo e percebe que seu exército está em número maior e o exército do inimigo passa a morrer, a ser dizimado. O sol está chegando, o seu crepúsculo está se pondo e ele sabe que aquele é o momento de enviar a mensagem. Por um instante ele se esquece, mas quando vê que o sol está posto ou prestes a se pôr, ele olha para aquela superfície para identificar um dos seus mensageiros e verifica um jovem soldado por nome de Feidípedes. E ele grita Feidípedes, vem cá! E Feidípedes prontamente vai até ele. Ele olha para Feidípedes e diz Feidípedes, eu sei de sua habilidade, eu sei de sua presteza, eu sei que portanto você deve cumprir essa tarefa. Qual o meu general? O crepúsculo está chegando, nossas mulheres estão olhando para os montes, elas estão esperando o mensageiro e eu não vejo ninguém tão apto quanto você. Ele então cola os cascos como diz no exército e sai para cumprir a sua tarefa. E ele sai intensamente correndo eram 40 quilômetros eis o porquê os 42 quilômetros da maratona vem das guerras dos médicos e então ele sai correndo intensamente e ele sai correndo com uma mensagem é de que o general venceu a peleja venceu e ninguém deve morrer ele vai em busca ele vai em direção daquelas mulheres e ele sabe que está chegando no topo da montanha da mensagem no topo da montanha da montanha da mensagem mas o topo da montanha da mensagem é cerca de 39 quilômetros e ele então chega ao topo da montanha ele está exausto ele está exaurido mas a mensagem está em seu coração mas ele não pode gritar para ser ouvido apenas um sinal para que as mulheres percebessem e o crepúsculo está chegando o sol está se pondo as mulheres estão olhando para o alto da montanha da mensagem elas querem saber nós iremos permanecer com este medo nós iremos permanecer com este temor será que o nosso general venceu será que iremos matar as nossas crianças dar cabo de nossas vidas e portanto a nossa história ser levada ao esquecimento aí diz a história que Feidipe diz ele chega no alto da montanha e o alto da montanha da mensagem ele não consegue gritar para ser ouvido mas ele consegue fazer um sinal Paulo diz quão belo são os pés pastor Wesley por que não belo os lábios por que não não belo a língua por que não belo as palavras por que os pés Paulo está utilizando do recurso histórico aleluia Feidipe diz ele chega no alto da montanha o coração está borbulhando a esposa a esposa dele está lá com os olhos fitos na montanha que tipo de mensagem virá e quando Feidipe chega no topo daquela montanha ele começa a acenar e a pular não era apenas o aceno ele tinha que pular a cada salto era a mensagem de vitória para elas bela não era a voz porque eles não podiam ouvir era os pés que pulavam e diziam a vitória é nossa a vitória é nossa a vitória é nossa o nosso general venceu o nosso general venceu ninguém precisa morrer os nossos filhos não serão mortos a paz vai voltar a reinar em nossas casas a nossa colheita não será usurpada o inimigo não irá penetrar e roubar aquilo que é nosso aquilo que nós nos custamos pagamos um preço nos exaurimos para plantar eles estão tentando colher aonde não plantaram a vitória é nossa o nosso general venceu segure não para por aí feidipe diz quando começa a pular e ele percebe que as mulheres entenderam a mensagem começaram a se abraçar e levantarem as mãos e pular como feidipe diz todas as mulheres pulavam as crianças também glória olhe bem pra cá feidipe diz quando chega no pé das mulheres aonde elas estavam ele estava exaurido do topo da montanha da mensagem até onde elas estavam era cerca de um quilômetro ele então se ajoelha olhe bem pra cá ele se ajoelha olha pra elas agora elas podem ouvir ele está perto delas e diz nós vencemos o nosso general venceu ninguém vai matar ninguém ninguém vai morrer e quando ele diz isso ele tomba e morre história triste passou a sinésia triste nada o mensageiro morreu mas a mensagem foi enviada a sua morte preservou a vida de diversas famílias olhe bem pra cá gideões é tempo de dizer quem somos já chega de estar de estarmos perdendo tempo o mundo está esperando qual é a notícia que temos para dá-los os filhos irão permanecer submetidos às drogas presos a la sílvia olhe bem pra cá os nossos filhos irão permanecer presos aos veículos inveterados de comunicação olhe bem pra cá qual é a mensagem a propósito e cadê o mensageiro quem é o mensageiro cadê o mensageiro e aqui eu concluo quem é o mensageiro feidipe diz não sabia mas ele estava preparado o general olhou pra ele e disse é você ele cola os cascos repite e diz eis-me aqui ele sabia que o tempo não era oportuno mas ele ia fazer o que fosse necessário o sol está se pondo prometo não descansar com isso haja vista ter que terminar mas olhe para o seu irmão e diga pra ele o sol está se pondo alguém precisa ouvir que o general venceu o sol está se pondo e alguém precisa ouvir que o general venceu o sol está se pondo e alguém precisa ouvir que o general venceu há diversas pessoas do mundo milhões milhares de milhares e milhões de pessoas que estão olhando para o alto da colina da mensagem e qual é a mensagem a propósito cadê o mensageiro aleluia qual é a mensagem e cadê o mensageiro aonde está o mensageiro gentilmente sei que isto é retórico mas não me custa perguntar aonde está o mensageiro aqui aonde está o mensageiro a propósito qual é a mensagem tem mensageiro aí tem mensageiro aqui tem mensageiro aí tem mensageiro aqui lembrem-se o sol está se pondo o crepúsculo está chegando as mulheres estão esperando o mundo está esperando o amor de Cristo ser apregoado pela sua boca Gideões Gideões qual é a mensagem cadê o mensageiro o tempo está passando e nós estamos perdendo o tempo e a mensagem não está sendo ministrada glória perdemos tempos em medir força um com o outro perdemos tempo então discutir um com o outro perdemos tempo então tentando-nos autopreservar com mecanismos de defesa aleluia todos nós temos que estar preparado pastor estou sendo perseguido e portanto eu estou em choque em tensão não consigo pregar a mensagem não consigo falar consegue a mensagem é uma o general venceu a mensagem é só uma o general venceu ninguém vai morrer porque ele venceu aleluia 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 olhem para cá o evangelho deve ser ministrado doa quem doer queira quem quiser ou não olhem para cá este evangelho que denuncia o pecado confrontando o homem confronta o homem denunciando o pecado é o mesmo evangelho que então consola o homem anunciando a graça o mesmo evangelho que então confronta o homem denunciando o pecado é o mesmo evangelho que consola o homem anunciando a graça pois antes que venha a telepsis após ela venha a hipomone quando vem a tempestade após ela venha a consolação o povo está em tempestade mas a consolação chegou que consolação é essa pastor cinésio o general venceu o general o general pessoal ninguém vai morrer ninguém vai morrer silvio não vai matar ninguém porque esse general que eu vos falo nesta noite não me refiro a milcia diz não me refiro a feidípia diz eu me refiro a Jesus Cristo de Nazaré e a sua igreja que aqui está o Jesus que nós servimos ele morreu mas ao terceiro dia ele ressurgiu de Deus ele venceu não A CIDADE NO BRASIL 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 ACHARAM UM POUCO PEGARAM O PATÍBULO DA CRUZ COLOCARAM NAS SUAS COSTAS E ORDENARAM ELE LEVAR O PRÓPRIO ESTRUMENTO DE MORTE DELE Ele vai e leva E QUANDO CHEGA NO CAMINHO ELE NÃO AGUENTA ELE CAI APARECE UM CIRINEU UM NEGÃO LÁ DE SIRENE Ajuda ele a levar a cruz E quando ele chega lá em cima A outra parte da cruz está lá E eles emendam E agora tem uma cruz No chão Ao seu lado um carrasco E um martelo na mão Olhando os pregos E a multidão Sente o grande vazio Viu no seu coração Pegaram o mestre Deitaram sobre a cruz Deitaram sobre a cruz Abriram seus braços Não, não viram sua luz Juntaram seus pés Juntaram seus pés Chamaram o carrasco E ele chegou E ao lado do mestre Se agachou Se agachou E o martelo subiu 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 Sobre os pregos desceu 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 E bateu E bateu 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 Do mundo à luz, nenhum gemido sequer soltou. Todos viram em seu rosto a marca da dor. Seu sangue jorrando, batendo no chão, viu em todos os homens, homens, a ingratidão. Mas não se irou, pediu ao Pai perdão e o Pai perdoou. Rendeu seu espírito e chorou. Sua cabeça tombou, tombou, tombou. Sobre o peito caiu, caiu, caiu e morreu, morreu, morreu. Morreu, morreu. Pronto, acabou. Acabou? Tudo silêncio. Nem as aves cantavam, nenhum som se ouvia. Domingo. Maria olhou. Tem um negócio errado. A tumba vazia. Ela não se lembrou que era o terceiro dia. A tampa do túmulo estava caída. Meu mestre já tinha voltado à vida. Onde está o meu mestre? Gritava Maria. Quem o escondeu? Lá vem ele. E uma voz conhecida. Maria. Se fez ouvir. Quem procuras, Maria? Eis-me aqui, eis-me aqui. Ao teu lado estou. Estou, estou, estou estou vivo. Vivo, vivo Vivo, vivo Vivo, vivo Vivo, vivo Vivo eu estou vivo Allan Kardec morreu Mas eu estou vivo Buda morreu Mas eu estou vivo Aristóteles morreu Mas eu estou vivo Padre sincero morreu Mas eu estou vivo Eu estou vivo Falei com ele hoje Tá vivo Eu estou vivo 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 e só adora Quem tá vivo Vivo estou Deixou o esplendor de sua glória Sabendo o destino aqui Estava só e ferido No Gogotá Para dar Sua vida Por mim Se isto não for Amor O oceano Não há estrelas Não há estrelas Não há estrelas Tudo pede o valor Amor Tudo pede o valor Mesmo Mesmo Na morte Lembrou-se De quem? De um ladrão Que ao seu lado Que ao seu lado está Com amor E ternura Valor Ao paraíso Ao paraíso Quem tá coberto pelo sangue canta Se isto não for Se isto não for O oceano Não há estrelas Não há estrelas No céu Se isto não for Amor O céu O céu não é real O céu não é Tudo perde Tudo perde Se o que? Amor As vezes fico pensando O quão fraco sou Até porque foi de barro A matéria-prima Que Deus me formou Não há nada em mim Pra eu poder me gloriar É tudo graça É pela graça Fala a verdade Se você não tem vontade Se você não tem vontade Fazer tudo certinho E andar do jeito Que a Bíblia diz Oh, desejo Mas o mal Que eu não quero fazer Quando eu menos Espero esse mal Eu já fiz Aí nesse momento Eu corro pros braços De Jesus De Jesus E vou chorar Isso é o que? É tudo graça É pela graça Explica a graça Vou explicar Oh! Graça que me constrange Me trazendo salvação Graça que sabe que sou pecador Mesmo assim me oferece perdão Graça que me deixa sem graça E no meio dessa desgraça Dos pecados meus E a revelação da graça Graça revelada em Cristo Um unigênito santo Filho de Deus Quem sabe canta vai É graça Graça Favor e merecido Favor e merecido Perdão Perdão de pecados Isso se chama Graça Deixa eu ouvir o povo cantar Canta É graça Pode ser mais forte? Por favor e merecido Por favor e merecido Perdão de pecados Isso se chama Isso se chama Pra ensaiar foi legal Agora é valendo Dois, três É graça Aprenderam? Por favor e merecido Favor e merecido Favor e merecido Perdão de pecados Jesus se chama Jesus se chama É pela graça É pela graça É tudo graça É tudo graça Diga mais forte Diga, diga, diga É pela graça É pela graça É tudo graça Esse aleluia Esse aleluia aí é graça Esse glória a Deus aí é graça Essa mão levantada é graça Você só tá aqui por causa da graça Ainda não morreu por causa da graça O ministério não faliu por causa da graça Você ainda canta por causa da graça Você ainda prega por causa da graça Você ainda chora por causa da graça Tá aí dando glória por causa da graça Só fala língua estranha por causa da graça Você ainda chora por causa da graça A graça levanta, a graça sustenta, a graça perdoa Tem gente que já entende Olha eu batendo a saia Receba a graça na sua vida Tem graça descendo pra sua família Se eu fosse você eu levantava a mão pra cá Glória a Deus Canta comigo graça, vai É graça É coisa boa Favor e merecido Favor e merecido Perdão de pecados Jesus te chama Jesus te chama Deixa o povo terminar É graça Por favor Por favor Perdão Jesus te chama Jesus te chama É pela graça É tudo graça É pela 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 graça Tem alguém que consegue passar um minuto dando glória a Deus aqui comigo? É pela graça Graça que me deixa sem 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 graça No meio dessa desgraça dos pecados meus Tem gente que se pudesse já via você dentro de um caixão Porque acha que você não ia prestar pra nada O seu futuro tava escrito no caderno de muita gente Dizendo esse daí só vai dar pra ser drogado Só vai dar pra ser alcoólatra Esse aí vai ser mais um mulherengo Esse aí não vai ter família Esse vai viver na rua comendo resto de comida Mas a graça foi lá, a graça foi lá, a graça foi lá, a graça foi lá A graça foi lá E quando a graça chega, mendigo vira pregador E quando a graça chega, alcoólatra vira pastor E quando a graça chega, bebado vira cantor E quando a graça chega, e quando a graça chega, e quando a graça chega Tem graça descendo da sua Tomem aí se você não tem graça Os gideões ainda tem a graça Ainda tem a graça Ainda tem a graça Quem consegue levantar a mão e cantar Cante, cante, cante É graça Por favor Por favor e medo Perdão de pecado Jesus se chama Jesus se chama E quando a graça chega É pela graça É tudo graça É pela graça É tudo graça Fala comigo, Deus Chama meu nome Isso aí pode melhorar, bora Fala comigo, Deus Aqui em cima tem coragem de cantar isso? Fala comigo, Deus Chama meu nome Chama meu nome Viaja na história Viaja na história Viaja, 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 viaja Samuel, Samuel Filho de Ana Olha o filho de Ana Olha o filho de Ana Pertinho da arca Antes que a luz do templo Se apague Antes que ninguém queira mais Ouvir tua voz Fala comigo, Deus Chama meu nome Chama meu nome Chama Antes que acabou Venha nascer Antes que a guerra Comece Cadê você? Chama meu nome Chama meu nome Chama meu nome Chama meu nome Antes que a arca Seja levada a Deus E prostituam todos E prostituam todos Insista Insista Fala comigo Chama meu nome Chama meu nome Mais uma vez De mim Não desires Não desires Fala comigo Pois estou aqui Quero ser usado Quer saber? É melhor ser um menino Que te ouve É melhor ser um menino Que te obedece Do que um sacerdote Do que um sacerdote Rejeitado Fala comigo Deus Cante Agora é Samuel Mariano Chama meu nome Chama meu nome Chama meu nome Chama meu nome Antes que o shopping Seja mais importante Do que o culto Deus Antes que eu tenha vergonha De chorar por causa Da maquiagem Deus Antes que eu tenha vergonha De anunciar o teu nome Na faculdade Deus Fala comigo E se eu não entender Me puxe pelos cabelos Me leve pro deserto Mas faça alguma coisa Só não me perca de vista Pelo amor de Deus Fala comigo Fala comigo Não desista Fala comigo Pois assim como eu Tenho um monte de gente aí Querendo ser Usado É melhor ser Um menino Que te ouve Vai É melhor ser Um menino Que te obedece Do que um sacerdote Rejeitado Termina Fala comigo Fala comigo Hã? Chama de novo Deus Você quer mesmo isso? Então pede de novo Vai Chama de novo No domingo A noite Entra um pregador nos gideões Diferente de todos os que passaram E ele chega Agora Meia noite e trinta e cinco E fala Samuel Senta O senhor é o que? Eu sou o próximo pregador Seu tempo terminou Agora é o meu Sim senhor E o que é isso? Não que o povo pediu pra eu falar Então eu vou falar Tudo que eu queria Era falar contigo Mas tempo pra mim você não tem Tudo que eu queria Era ser O seu amigo Fala a verdade Mas o meu espaço Você preencheu também Nunca mais Conversamos de madrugada E em soluços Já não ouço tua voz Que saudade Saudade Eu tenho das nossas conversas E dos segredos Que haviam entre nós Quer saber? Foi por isso que eu Fechei as portas Fechei as portas Pra ver se você Lembrava de mim Não Não dá mais Pra você vir pros gideões E voltar do mesmo jeito Não tem acordo Pra gente Continuar Assim Seu facebook Twitter Instagram Ah como Deus está falando É mais importante Do que ele Você passa mais tempo com eles Do que comigo Que saudade Que saudade 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 Eu estou de você Eu marquei este congresso Te segurei até essa hora Porque eu precisava Conversar contigo Que é tempo Que é tempo de voltar De se arrepender Já faz tempo que eu falo com você Pra gente reatar a amizade É tempo de chorar E de se converter Se você quiser A gente vai sair de mãos dadas Por esta cidade Abra o corredor aqui Eu quero um corredor Até lá fora Eu posso até morrer No monte Mas eu vou morrer Entregando a mensagem Gente por favor Abre um corredor Até lá fora Eu quero esse espaço Aqui ó Me ajuda aqui Eu quero esse espaço Eu quero aqui Na frente Eu quero aqui Na frente Todas Todas as pessoas Que estão aqui Que estão afastadas Da igreja É a última chance Que o Senhor Está lhe dando Eu quero você Aqui na frente Gente por favor Me dá esse espaço Aqui em nome de Jesus Ó Escute que eu estou lhe dizendo Eu quero todo mundo Que está afastado Da igreja Aqui na frente Eu sou seu irmão E não vou abrir mão De você para o inferno Corre aqui Pode vir Pode vir Pode vir Samuel eu pequei Eu não estou perguntando Se você pecou Eu quero saber Que Jesus veio Para lhe levantar Sai do seu lugar Dá um jeito De romper Essa multidão Porque Jesus Quer te encontrar Aqui Pode vir Pode vir Vem Vem Isso Gente se vocês Não abrirem esse corredor Eu vou achar Que vocês não querem Ver Jesus salvar O ano que vem Será a primeira coisa Que eu vou fazer Aqui nesse ginásio Antes de qualquer coisa Pode vir Venha Espírito Santo Meu amigo Onde tiver alguém Caído Afastado Traz ele aqui Na frente A glória Isso Isso Tem um milagre Ele esperando Aqui na frente Tem crente Que não dá glória Porque ele não está Entendendo O que é que Jesus Está fazendo Mas eu ainda Dou glória Pode vir Minha irmã Venha Venha Deixa passar No corredor Gente Quanto mais espaço Vocês abrirem Aqui É porque eu estou Crendo que vocês Estão acreditando Que vai encher Deixa passar Aí Deixa passar Ô irmão O senhor que está Profetizando Afasta um pouquinho Aí Isso aí Muito bem Isso Deixa o povo Passar Isso Eu quero você Que nunca foi Evangélico Mas veio assistir Esse culto Hoje Sua casa Está de cabeça Para baixo Sua família Está uma bagunça E Jesus Me trouxe Aqui Para te buscar De volta Quase Uma da manhã E eu quero Você aqui Sai do seu lugar E vem Sai do seu lugar Tem crente Que não dá glória Não né Venha Venha Oi irmã Oi irmã Oi irmão Ei A pessoa que Jesus Quer salvar Provavelmente Esteja do seu lado Agarra na mão Dessa pessoa E fala Eu vou com você Vamos embora Vai 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 Vê se ele está Afastado Vê se ele não é Evangélico Aí Pega na mão dele E fala Vamos embora Deus tem mais Para você Traz aqui Eu quero Crianças Adolescentes Jovens Anciões Pode vir Pode vir Você é um espelho Abre o corredor Pelo amor de Deus Não é hora De passar pelo corredor Você é precioso Ele está aqui Para te levantar Se o mundo te fizer Amor Vem Vem Irmão Não deixa ninguém Sair pelo corredor Tá Só vir Sair não Só vir Perdeu Satanás Por você Por você Existir Deus abençoe Se o mundo Dezessete Dezoito Dezenove Vinte 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 Um Vinte Dois Vinte Três Vinte Quatro Vinte Cinco Vinte Seis Vinte Seis Vinte Oito Trinta 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 E um Trinta E dois Trinta E três Trinta E quatro Trinta E cinco Trinta E seis Trinta E sete Quarenta E oito Quarenta E nove Cinquenta Cinquenta E um Cinquenta E dois Cinquenta E três Cinquenta E quatro Cinquenta E cinco Cinquenta E seis Chegou Cinquenta E sete Cinquenta E oito Cinquenta E nove Sessenta Pessoas Abra o corredor Que eu quero mais Abra o corredor Que eu quero mais Cadê o sessenta Cadê o sessenta E um Jesus está aqui Te chama Cadê o sessenta E um Cadê o sessenta E um O sangue de Jesus Te liberta Olha ele aqui Olha o sessenta E um Aqui Eu quero O sessenta E dois Eu quero O sessenta E dois Eu quero O sessenta E dois E você está por aqui Está vindo já Dá a mãozinha Para mim aqui Se está vindo Olha lá Olha o sessenta E dois ali Vai dar glória Vai deixar Para o ano Que vem Cadê o sessenta E três Eu quero orar Por você Eu quero orar Pela tua casa Eu quero orar Pela sua família Eu quero ver Eu quero ver a mão De Deus Estendida sobre você Outra vez Cadê Olha lá Está vindo quantos aí É cinco Já são então Sessenta e seis Vai dar glória Ou está difícil Me dá Me dá Me menor aí Me dá Me menor aí Como diz um bom nordestino Diga comigo Eu vou aperrear o inferno Canta comigo assim Jesus vai salvar setenta Jesus vai salvar setenta Desse jeito inferno não aguenta Jesus vai salvar Jesus vai salvar setenta Jesus vai salvar setenta Olha lá Desse jeito o inferno não aguenta Jesus vai salvar Tá vindo quantos aí? É um? É Sessenta e seis Sessenta e seis, sessenta e sete São os três? É os três aí? Sessenta e sete Sessenta e oito, sessenta e nove Se eu fosse tu eu dava glória Porque os setenta tá vindo pulando ali Venha-se embora Chegue Jesus vai salvar oitenta Jesus vai salvar oitenta Desse jeito o inferno não aguenta Olha lá Setenta e um Já tá chegando Vai dar glória Eu vai deixar pra amanhã Cadê o setenta e dois? Cadê o setenta e dois? Eu quero terminar Cadê o setenta e dois? Já tá vindo ali São quantos aí? São quantos aí? É um? É dois? É dois? Olha lá Setenta e dois Setenta e três Chegue meu filho Venha Jesus vai salvar Olha o setenta e quatro ali São dois? Setenta e quatro Setenta e cinco Ah Falta cinco Bora 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 Falta cinco Contagem regressiva Pra eu entregar o microfone Só entrego depois do oitenta Setenta e cinco Tá vindo mais uma ali Setenta e seis Falta quatro Isso Chegou mais uma aqui? Falta três Tá vindo mais dois ali Falta um Ai meu coração Quando o oitenta chegar Se tu não der glória Eu vou te chamar Pra tu voltar pra igreja Porque tu tá desviado Olha lá Se eu não ganhar alma Eu morro O general venceu Ninguém vai morrer O sangue de Jesus Cristo Nos purifica Tem alguém que consegue Ainda da glória De uma da manhã Mãozinha pra cima